Fala, galera, isso é o Alessandra, começando mais um vídeo novo aqui no canal E hoje, mais um vídeo aqui visualizado com vocês No vídeo de hoje, topa, vim aqui compartilhar com vocês Um pouco aí de como foi o 7 de setembro, né Eu tava lá presencialmente, presenciei toda a tropa das Forças Armadas E das Forças Auxiliares desfilarem, né, cara Foi vibrante Tem algumas coisas aí que eu quero pontuar pra vocês Que eu não acho bacana, né Que a galera aí, paisano, né Digamos assim, sempre acaba cagando pau No meu ponto de vista Porém, isso vamos pontuar conforme for o vídeo, beleza Não esquece aí de deixar o like pra fortalecer Se inscrever no canal caso não for inscrito Deixar sua dúvida, pergunta ou curiosidade Inclusive aí, quero mandar um salve especial Pra todos os guerreiros aí que me reconheceram ontem Eu não sei explicar pra vocês, né Parece até clichê isso, mas Quando você é reconhecido assim, ó A galera me reconhecendo pelos vídeos Ó o Faris, ó o Faris Caralho, mano, a galera me reconhecendo assim, né É muito bacana essa parada, essa sensação assim Então, um salve especial aí pra todos os guerreiros aí Que me reconheceram aí no 7 de setembro de ontem, beleza Parabéns aí pelo desfile E vamos lá começar o vídeo de hoje, né Rapaziada, é o seguinte Vamos falar sobre o 7 de setembro O 7 de setembro, cara Pra quem não sabe aí É um desfile cívico-militar, né Onde aí toda... Toda tropa não, né Uma parte da tropa das Forças Armadas Exército, Marinha e Aeronáutica E as Forças Auxiliares Vão desfilar pra comemorar esse dia Eu não vou me aprofundar falando pra você, né O que significa esse dia O porquê desse dia e tudo mais O que eu queria compartilhar com vocês Hoje, nesse vídeo aqui Que eu tô fazendo esse vídeo aqui Específico falando sobre isso, né É sobre isso, cara Porque eu tava muito tempo sem postar vídeo Muito tempo sem criatividade Muito tempo sem força, assim De, sabe Sem criatividade mesmo Sem vontade de fazer vídeo sobre o assunto E ontem quando eu vi, cara A tropa passar, sabe Puxando canção Eu nunca mais tinha me arrepiado, cara Só sabe quem já passou Ou quem sente isso, tá entendendo Quando vê a tropa ali, ó Passando, vibrando no sol quente Todo mundo armado, equipado ali no padrão Tá entendendo Desfilando no... Mano, vibrando mesmo, cara A cada tropa que passava Chega, o chão vibrava, tá entendendo E aquele dali, cara Me despertou Porra, mano Caralho Eu tava tanto tempo sem postar vídeo, né E eu acho tão bacana esse mundo Eu acho tão legal Infelizmente não tenho vocação pra servir Pra estar lá dentro do quartel Mas eu posso muito ajudar Quem quer servir Principalmente pelo mundo Que nós vivemos hoje em dia Rapaziada Se vocês forem aí nivelar Se vocês forem colocar numa balança O mundo que nós vivemos hoje em dia Pro serviço militar obrigatório Como assim, Farias? Mano, quem vai servir atualmente, né Geralmente aí tem a 17, 18, 19 anos de idade Essa é a idade da galera que vai servir Eu já tenho 26 anos de idade, rapaziada, tá bom? Então já passei dessa etapa aí Porém, a galera mais nova A galera com 15, 16, 17 Que tá se preparando, entre aspas aí, né Pra poder futuramente servir no serviço militar obrigatório Infelizmente não tá chegando nem nessa idade É sério, rapaziada É sério o que eu tô falando pra vocês Vocês pesquisarem aí Vocês vão ver que a taxa de mortalidade A taxa de crimes praticado por menores de idade Tá subindo cada vez mais A cada dia que passa A cada semana que passa A cada mês que passa Essas taxas Essas porcentagens de pessoas São menores de idade Tanto morrem Quanto são presos Enfim, acontece qualquer outra coisa E acaba aí desviando o caminho E eu, pô, mano O que é que eu posso fazer? O que é que eu posso fazer Pra fazer a minha parte, né E simplesmente O que eu posso fazer é isso Comunicar A comunicação ajuda demais, cara Principalmente Essa galera mais nova Eu queria compartilhar aqui com vocês, rapaziada Que esse desfile de 7 de setembro, né Me despertou aí Uma criatividade que faltava Há muito tempo Esse ano todo aí Eu postei nada, cara Nada mesmo Por falta de criatividade Por falta de tempo Por falta de organização Antigamente Que a minha prioridade principal Era o YouTube O canal do YouTube Fazer live Criar conteúdo Agora minha prioridade Acabou sendo outra Hoje em dia eu já treino Já trabalho em outra coisa Já tenho outro ramo Já tô em outra profissão E acabei abandonando de lado Esse nicho Esse assunto Esse mundo que eu vivi Porém Ontem acabou despertando isso Porra, mano Isso é demais Ainda mais Quando vocês aí, né Quem me reconheceu E veio falar comigo Caralho, mano Assiste muito seus vídeos Ajudou Pagou bizu certo Realmente aconteceu isso Foi assim, assim Ansado Quero compartilhar com você O que tá acontecendo A partir de agora O que mudou na minha vida Porra, mano Olha isso, cara Por causa de um vídeo Eu consegui Tipo Porra Um porcentozinho, né Ajudar aí a vida do cara Nem foi eu Nem eu Exatamente eu, né Ele só buscou ajuda Buscou um vídeo no YouTube Acabou achando o meu canal E eu falando sobre esse assunto E hoje em dia tá lá Não que ele ainda não possa Rapaziada Dentro do quartel É um serviço normal Existem pessoas boas E pessoas ruins, beleza Eu vou fazer um vídeo Futuramente falando sobre isso aí, beleza Mas pra quem não tá trabalhando Pra quem tá perdido Pra quem não tem uma profissão Pra quem não tem um Não sabe o que vai fazer da vida O serviço militar obrigatório No exército, na marinha Na aeronáutica Mano, com certeza Ajuda demais E ontem, cara Eu até postei isso no meu Instagram Inclusive postei aí O desfile Várias tropas aí Os caveira, né Mano, o raio A polícia militar Bombeiro militar O exército, marinha, aeronáutica Eu postei tudo no meu Instagram Se você não segue o Instagram Segue lá Arroba Farias Lucas Oficial Porém, ontem eu tive a certeza Absoluta, cara Que o melhor bizu E o maior bizu da minha vida Foi ter servido O serviço militar obrigatório E uma coisa que sempre Eu vou fazer É pagar o bizu certo O bizu é você servir, cara Lógico Você não quer Se você não tem vocação Se você tem outras prioridades Você já sabe o que é pra sua vida Você já estuda Você já empreende Enfim Cada um tem a sua realidade diferente Pra quem aí tá perdido Pra quem ainda não sabe O que vai fazer Se você tá com uma dúvida Uma pergunta Uma curiosidade E quer saber Quer testar Quer experimentar Esse mundo Bizu é servir Beleza? Então o vídeo de hoje é esse Espero que vocês tenham gostado Beleza? A partir de agora Eu espero desencadear Cada vez mais minha criatividade Peço a ajuda de vocês Pra vocês compartilharem Pra vocês deixarem o like Beleza? Se vocês quiserem Só deixar o like E comentar aí Ajuda demais O algoritmo Entender Amo voltando As atividades aqui do canal Beleza? Vou tirar um dia também Na minha folga Porque hoje em dia Eu trabalho em emprego normal Então vou tirar um dia Na minha folga Pra voltar As lives aqui do canal Que com as lives Eu consigo ter Esse contato mais próximo Com vocês E ter uma resposta ali Pra saber o que tá acontecendo Com vocês Quais são as dúvidas principais Curiosidade Enfim Beleza? Então o vídeo de hoje é esse Espero que vocês tenham gostado Baixo abraço Fica com Deus Progresso sempre E fui